Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. O assunto de hoje é um assunto que tem deixado alguns palmeirenses preocupados aí, que é a renovação contratual do Dudu. Havia galera aí bastante afoita dizendo, ah vamos perder o Dudu, tem flamenguista fazendo campanha pro Dudu e pro Flamengo. Da mesma forma que a gente fez campanha pro Pedro aí, tem uns caras pedindo o Dudu, até pra gerar tumulto aí e tudo mais. Isso foi inclusive assunto lá da live de ontem, que eu participei lá da turma do Amendoim com o Gui também, da Pitaco. Então é um assunto que tá em alta, que tem preocupado aí alguns torcedores e as conversas seguem. Mas depois da live de ontem, eu acordei hoje, fui buscar algumas informações aí, fui tentar entender o que tá acontecendo. E rapaziada, segundo o que eu pude encontrar por aí, a renovação do Dudu, do Mike, do Rony, já tá bem encaminhada. Então assim, a gente pode questionar a queda de braço entre Palmeiras e Dudu pela questão do tempo. Ah, o Dudu queria há quatro anos, o Palmeiras ofereceu dois, aí o Dudu contra a proposta pediu três. E aí ficou nesse embate todo aí. Mas a informação que a gente tem aqui é de que a renovação já tá bem encaminhada, ela vai acontecer. O Dudu vai renovar, assim como o Rony, assim como o Mike, assim como o Luan. Mas foi um pedido do Abel que essas renovações, essas conversas não acontecessem nesse momento de reta final do campeonato pra que não pudesse tirar o foco. O Abel que é o time todo focado na reta final, em buscar esse título, né? A vantagem boa que a gente tem é não perder esse campeonato, né? Trazer o título brasileiro pra aí sim depois confirmar todas as renovações, todos os processos que já estão em andamento. Então é basicamente isso. Eu acho que não tem o risco da gente perder o Dudu, até porque o planejamento do Palmeiras pro ano que vem envolve manter a espinha dorsal desse time. Não espere grandes contratações, não espere Palmeiras agressivo no mercado, não espere movimentos de que o Palmeiras vai entrar e brigar por grandes jogadores. Esquece, vai ser o mesmo perfil, vai ser a mesma coisa. A ideia é renovar com a maioria dos jogadores aqui, preencher uma outra lacuna com acréscimo de jovens da base e contratações serão feitas mediante as saídas. E mesmo quando a gente pensar em contratações, por exemplo, se o Danilo sair, não espere que o Palmeiras vá brigar por jogadores renomados, de altos salários, de alto investimento. Isso não deve acontecer. Então, a ideia é permanecer com esse time e preencher lacunas com a base e só contratar mediante saída mesmo. Então, esses jogadores que estão aqui, a maioria deles vai continuar. Salvo o Scarpa que já está negociado, já vai embora quando terminar o seu contrato. E o Danilo que pode estar próximo de sair. No mais, o time deve ser esse aí que a gente tem visto nessa temporada. Beleza? Então, o Dudu deve renovar sim. A partir do momento que o Palmeiras garante esse título aí, os acordos devem ser divulgados aí de maneira oficial. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. O Dudu segue sendo aí jogador do Palmeiras. Beleza? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.